Fala pessoal beleza hoje estou aqui para dar mais uma dica de internet para vocês e hoje a gente vai aprender a utilizar o internet bank internet bank para quem ainda não conhece é um serviço né bancário onde permite que os bancos fiquem mais próximo do usuário então internet bank nada mais é do que um ambiente na internet onde as pessoas podem acessar e fazer os serviços comum que ele poderia ser feito em uma agência física né por exemplo você pode consultar o extrato bancário você pode fazer uma transferência bancária pode pagar uma conta de água de luz de internet tudo isso pelo internet bank que faz referência a uma síndrome inglesa que internet né de internet bank de banco então banco na internet então para utilizar esse serviço vocês devem acessar o navegador de vocês no meu caso aqui eu vou mostrar o internet bank da caixa todos os bancos ou maior parte deles tem próprio serviço né é online internet bank para os seus clientes fazer suas transações bancárias aí com mais facilidade então primeiramente para acessar o internet bank da caixa vocês vão colocar aí pode só colocar a caixa que já vai aparecer todos os serviços delas a internet aqui tá um pouco lenta mas vai abrir então aqui já tô com a página aberta então é isso aqui ó essa é a página do internet bank mas para vocês que estão aqui pesquisando então tá aqui vocês vão clicar aqui em internet bank e ele vai vir diretamente para cá então aqui precisa de alguns passos para você utilizar o serviço internet bank vocês têm que ter um pré-cadrasto então para quem não tem um cadastro vocês vão clicar em cadastro aqui vocês vão criar um usuário né que serve para identificação uma senha que é para vocês acessar a plataforma e em seguida vocês vão fazer o login aqui eu já fiz o meu cadastro inclusive já tem vários vídeos na internet de como se cadastrar no internet bank lembrando também que o internet bank está disponível aí é para aparelhos como tablet né e também para iphone e android então eu vou jogar aqui com o usuário fazer aqui um pauzinho só para não dar lag aqui no meu usuário certo como vocês podem ver é bem simples olha só esse aqui é meu usuário vou clicar aqui vocês vão ver minha plataforma aqui ao vivo em cores opa o sistema está disponível isso acaba acontecendo algumas vezes a gente vai tentar acessar novamente e talvez é porque eu estou usando uma vpn é sempre recomendado utilizar uma vpn para fazer transações bancárias para ficar mais com segurança aí mas se você não tiver uma vpn vocês podem utilizar normalmente eu utilizo por questão de segurança para ter mais uma privacidade então aqui vai aparecer as letras iniciar seu nome tá certo então vocês vão clicar aqui e aqui vocês vão digitar sem que vocês criaram no passo anterior vou fazer um corte aqui para é claro vou mostrar minha senha para vocês né embora essa senha aqui ela não tenha muito efeito né mas eu vou fazer um corte aqui suave só para bom então já digitei a senha tá certo a gente vai logar aqui no ambiente tão largando aqui já no na plataforma ó e vocês podem ver que a plataforma em si aqui ela tem muitas funções tá certo então aqui a gente vai fazer um pagamento vou fazer um pagamento de um boleto para vocês ver como é que se utiliza lembrando também que outro detalhe muito importante que é é como é que eu vou falar para vocês aqui para vocês utilizar esses serviços aqui vocês tem que que também tem uma neste caso aqui desse internet bem que tem que ter uma assinatura eletrônica bom então para que vocês possam a utilizar os serviços por completo vocês precisam de uma senha eletrônica eu não vim aqui em senhas e acesso certo não vem aqui ó assinatura eletrônica opa saiu aqui vocês vão vir assinatura eletrônica vocês vão clicar aqui e vai cadastrar uma senha eu não vou cadastrar porque eu já tenho que vocês vão cadastrar uma senha de oito dígito e depois terão que se dirigir até uma agência da caixa e fazer a ativação feito isso você já pode utilizar todos os serviços então o que que dá para fazer aqui tanto nesse internet bem aqui dá para você ver o extrato tá vendo saldo extrato dá para ver os comprovantes de pagamento dá para fazer transferências entendeu é muito legal você que evita você pegar fila na loteira para pagar conta de água de luz dá para você ver fazer transferências entre contas caixa né que algumas duas transferências gratuita depois já tem uma taxa de 850 ou é 950 se não me engano dá para vocês fazer TED isso aqui é quando vocês vão fazer uma transferência para outro banco que não seja a caixa e dá para fazer investimentos dá para fazer resgate dá para fazer um bocado de coisa então mas o foco hoje aqui é pagamento a gente vai fazer um pagamento aqui de um boleto de cobrança esse boleto de cobrança seria por exemplo um boleto da sua faculdade um boleto de cosmético boleto de internet enfim esse é um boleto de cobrança exemplo de cobrança de boleto de cobrança já já a conta de água é já tá bem explícito né conta de água lixo telefone gás vocês pagarem aqui no meu caso vou utilizar boletos e cobranças tá certo então feito isso aqui vocês vão pegar aí na conta de vocês o boleto lá vocês vão lá pegar a conta de vocês e digita os código de barra é muito simples gente vão digitar o código de barra de vocês aí eu vou tá aqui digitando os códigos de barra e quando digitar porque é muito número eu volto já com os códigos preenchidos para gente ver os procedimentos que deve ser feito certo agora que já estou com os códigos de barro preenchido agora vou clicar em continuar já vai me listar de onde é esse boleto qual é o banco e qual é o valor do boleto então aqui já mostra tudo tá vendo aqui ó tô pagando aqui um boleto de cosmético da boticário o banco recebedor é banco bradesco então eu não vou pagar nada além da fatura cobrada no boleto então agora é só digitar o valor aqui que eu quero que pague já mostrei o valor do boleto você confere se tá batendo com o valor do seu boleto aí tá certo você pode colocar aqui uma identificação você tá pagando o que no caso que eu vou colocar aqui ó boleto o boticário é para identificar que eu tô pagando essa conta da boticário então aqui você pode agendar o pagamento ou pode até mesmo incluir se fosse várias parcelas já poderia deixar programado aqui mas é claro que teria que ter saldo na conta feito isso vocês vão agora clicar em continuar clicar em continuar ele vai pedir o que a sua assinatura eletrônica mais uma vez eu vou fazer um corte no vídeo aqui para colocar assinatura eletrônica e já volto já digitado assim eletrônico então vocês vão clicar em confirmar e aguarda o processamento então como vocês podem ver aqui o pagamento foi realizado com sucesso tá certo então agora que o banco já vai dar lá da boticário já vai estar recebendo o pagamento eu posso salvar esse comprovante eu posso imprimir para quem tem medo de não ser pago você pode primícia aqui guardar e apregar no seu boleto ou você pode só clicar em retornar para já continuar novas novos pagamentos então gente o vídeo de hoje era isso né como utilizar da netbank fazendo pagamento se você gostou desse vídeo já se inscreve no nosso canal para dar aquela força e continuar incentivando nós e também já aproveita aí deixa o like dá um comentário aí ver se você você conseguiu realmente fazer o pagamento você tem dificuldade se você já conseguia fazer